Duque Bora Boas maltinha, meus duques Sejam bem vindos a mais um vídeo Mais uma reação Vocês já sabem como é que é Sejam bem vindos, whatever Malta, pela primeira vez aqui no canal Valas, alma velha Com o Slow Jay, produção Last O Last também tem vindo a mostrar um bom trabalho Já vimos isso aqui no canal Maltinha, pela primeira vez aqui no canal Valas, bora lá ouvir, é o que interessa Malta, obrigadão por tudo, estamos quase nos 2 mil subscritores Inscritos, whatever, como quiserem Por isso, partilhem com os vossos amigos Passem no meu Facebook, Instagram, Twitter Também, conseguem estar a mesma par De tudo, maltinha, bora o que interessa Valas, alma velha Produção Last Com o Slow Jay E bora lá, malta Vai buscar esta batida então Foda-se Grande voz, malta Grande voz, malta Diz que eu sempre existirei Alma velha Eu sei quantas páginas virei Alma velha Diz que eu sempre existirei Alma velha Eu sei quantas páginas virei Numa vida Diz que eu tentei Tudo o que imagina Minha alma vadia Nasceu sem lá E juro que eu tentei Zarar essa frida Crida eu tentei Tudo o que imagina Minha alma vadia Nasceu sem lá Por mais que eu tente Eu sou lento Só aprendo O mundo é dos dois Sempre eu vou te encontrar Sempre eu vou viver lá Sempre onde eu sempre anda Sendo moça embala Sempre e pra sempre Eu vou levar Donde esta vida me deixa Sempre que a vida virá Sei que outra vida virá Tendo que já Te encontrei mais uma vez Fica uma última vez Eu sei que Alma velha Diz que eu sempre existirei Alma velha Eu sei quantas páginas virei Alma velha Diz que eu sempre existirei Alma velha Eu sei quantas páginas virei Alma velha lei diz que eu sempre existirei Alma velha eu sei quantas páginas virei Alma velha lei diz que eu sempre existirei Alma velha eu sei quantas páginas virei Se eu acabar numa vida diz que eu tentei Tudo o que imagina Minha alma vadia nasceu sem lei E juro que eu tentei Zarar essa frida agrida eu tentei Tudo o que imagina Minha alma vadia nasceu sem lei Por mais que eu tente eu sou lento Só aprendo o mundo é dos loucos Malta Deixem-me só ver aqui uma coisa Valtinha é assim Slow J grande voz grande vibe toda a gente já conhece Valos toda a gente conhece também grande vibe Grande voz Os dois fizeram aqui uma cena mesmo altamente Maltinha o Last também abusou aqui na produção Já vi que a bateria é de Felipe Caeiro Andreas Klein Guitarra David Mas já o Last aqui na produção abusou Abusou Last Tu abusaste no beat aqui Tá uma cena bem porreira É sério Pelo menos para mim altamente Maltinha Muita gente dizia Isto está sempre no mesmo Não sei o que Não há sons novos Não há cenas diferentes Malta Fuck that Slow J chegou Virou isso tudo Uma cena mesmo própria O Valvas neste som também mostrou que Está aqui e está com uma cena diferente também Ok Tem outras músicas Tudo bem Tem outras músicas Mas também faz cenas diferentes Por isso malta Essa cena do está tudo igual Acabou a partir do momento em que Se começaram a fazer cenas novas É óbvio Mas estes dois estão a A mostrar muito bem isso E a representar a cena deles Maltinha este som está altamente O vídeo O vídeo é do Produtor de vídeo O vídeo producer Sente isto Eu não conheço Acho que é o primeiro vídeo Que vemos dele Ou deles Se for o caso Mas está grande o vídeo Eu curto mesmo Está mesmo grande o vídeo Um vídeo simples Maltinha eu curto vídeos simples Não curto vídeos de caca Muita fantasia Isto e aquilo Muito after effects Não mano Curto vídeos Vídeos simples Vídeos bons Com boa imagem Boa qualidade E simples Este é o caso Propção também para Aí para o seu artista Ou para o seu artista E ah maltinha O que vocês têm que fazer agora É passar no canal do Valas Valas vivo Subscrevam o canal Deixem o vosso like Deixem o vosso comentário Também para apoiar Maltinha Procurem também Procurem também o trabalho De Slow Jay Que já tivemos aqui no canal Procurem o trabalho Do Last Beatmaker Malta também está aí a partir Apoiem os artistas Eles estão a dar-nos boa música Maltinha Obrigado por tudo Estamos juntos Gostaram de vídeo E não se esqueçam de deixar o vosso like Subscrever o canal Passar no meu Facebook Instagram E Twitter Já sabem Facebook e Instagram O público lá Muita coisa Muita coisa mesmo Por isso vocês conseguem estar a par De muita coisa Maltinha Estamos juntos Obrigado por tudo Encontramos-nos num próximo vídeo Até lá